E aí pessoal, beleza? Agora vamos dar continuidade na construção do nosso app. Agora vamos construir o layout do nosso aplicativo. Para isso utilizaremos o widget column. O widget column organiza os widgets abaixo dele como colunas, ou seja, um abaixo do outro. O primeiro widget que a gente utilizará é o imageNetwork, esse aqui, ele permite buscar uma imagem da internet. O link da imagem é esse aqui. Vamos executar. Buscou uma imagem, aí agora o widget abaixo dele ele vai utilizar um widget para ele colocar o nome, o input de nome. O widget se chama TextField. O widget TextField é um input do tipo input. Vamos executar. Viu? Ele chamou a imagem e chamou o input. Agora, para decorar esse input, ele tem uma propriedade chamada decorator. Esse decorator, ele enfeita o TextField. As configurações, ele tem um name, input decorator, nas configurações ele tem um label text, que é nome. E a borda, a borda, a borda é o Outline, inputBot. Vamos executar. Viu? Agora ele criou a decoração do input. Se você perceberam que está encostado um no outro, existe um widget chamado Padding. Segura Alt, aperta Enter, ele deixa criar um widget, um widget chamado Padding. Esse widget Padding, ele criou um Padding entre o componente. Então Padding, vem essa aqui de configuração, 8. Então, ele vai criar 8 para todos os lados. Para vocês verem, ele criou uma distância de 8. Ele criou a distância de 8 para cá e de 8 para cá. Ficou do jeito que a gente queria. Agora vamos adicionar o Padding aqui. Alt, Enter, Padding, adicionou. Essa classe pode ser configurada com vários construtores. Padding, set, ponto, simétric, ele deixa o padinho vertical e horizontal. Existe esse fromLTBRB, que ele deixa especificar a distância de cada um dos quatro lados. E existe esse ônibus, que é apenas um lado. No caso, a gente vai utilizar o UAU mesmo, que é para todos os lados. Vamos ver como ficou. Pronto, ele criou uma distância de mais 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui. Temos um input de 9. Agora precisamos da altura e peso. A gente pode copiar. Altura e peso. Vamos executar. Pronto, nome. Vocês viram esse erro aqui? Esse erro eu vou explicar. Mas aí tem a altura e o peso. Por que ocorreu esse erro aqui? O teclado, ele subiu e ocupou o espaço do widget acima. Se ele viesse até aqui, ele não daria o erro. Mas como ele sobrescreveu o espaço desse widget, ele dá esse erro. Existe uma forma de ajustar esse erro. É vir dentro do Body. Alt, Enter. Wrap with Widget. Que ele vai criar um widget. O nome do widget é Single Child Scroll View. Single Child Scroll View. Ele diz que aqui, dentro do Body, é uma lista rolável. Ou seja, o conteúdo que tem aqui, ele é rolável. Então ele vai se adaptar. Vamos executar. Pronto. Agora se você ver, ele aperta, ele não dá mais o erro. Porque o de baixo, ele é rolável. Então quando esse sobe, ele ajusta. Se eu apertar aqui em PESA, ele deu uma subidinha. Pronto. Agora vamos precisar de um botão aqui embaixo. Para apertar Calcular. Para ele pegar as informações desses três e gerar uma mensagem aqui embaixo. Então vamos criar. O widget de botão é um widget chamado RISEDBOTON. OnPress é a função que ele vai chamar ao pressionar. TexteColor é a cor do texto. Colors.white. Color é a cor do botão. Colors.redim. Child é o componente que ele vai chamar dentro do botão. No caso é um texto simples. TexteColor. Vamos executar. Pronto. Apareceu aqui. Calcular. Quando a gente apertar Calcular, ele tem que pegar os três nomes daqui. E exibir uma mensagem embaixo. Então, na próxima aula, iremos fazer isso. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.